Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer muito o convite à Ação Educativa. A Denise Carreira é a coordenadora da área de educação. E na área de educação da Ação Educativa, nós temos uma unidade que é específica para a discussão da diversidade, raça e participação. Eu atuo nessa área e também assessoro a área de educação, de educação de jovens e adultos e de educação de pessoas privadas de liberdade. Para nós, vir falar sobre esse assunto foi o melhor momento para fazermos a discussão, porque a Ação Educativa desenvolveu, em 2014 e 2015, os indicadores de qualidade nas relações raciais na escola. Depois posso deixar o link para vocês acessarem. é um documento que é público e é um documento que foi desenvolvido com o objetivo de apoiar as gestões escolares na implementação da Lei 10.639. Eu vou tentar falar dentro dos 40 minutos certinho, e aí depois, quando a gente tiver um segundo momento, a gente dialoga um pouco mais. eu vou tentar não me estender além do tempo para não atrapalhar o outro palestrante. A primeira coisa é deixar claro que tanto eu quanto o Anderson, nós vamos falar sobre o direito de aprendizagem para todos, que é o que nos une como profissionais de educação, e é o que alinhava esse trabalho que acontece tanto no campo das relações raciais quanto das relações de gênero. Eu queria começar com uma frase do professor Boaventura, que eu acho que fala muito do que a gente vai discutir um pouco aqui. Ele diz o seguinte, temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produz alimento ou reproduz as desigualdades. Essa frase, eu acho que dá o tom para a gente pensar num passo além das questões da diversidade, que é discutir a questão da equidade. e, principalmente, da gestão da equidade na escola. Nesse sentido, quando a gente começa a pensar especificamente em relações raciais na escola, a gente assume que está discutindo uma educação antirracista e que essa educação antirracista, ela tem um lugar específico no rol de construções e de formações que a gente desenvolve na escola. Então, a primeira pergunta é, quando eu estou falando de educação antirracista, especificamente do que eu estou tratando? Eu estou tratando de racismo, eu estou tratando de discriminação racial, de preconceito racial, de educação antirracista e ações afirmativas. O que quer dizer cada um desses pontos? A primeira coisa que a gente precisa saber é a conceituação. Dentro do campo de pesquisa de relações étnico-raciais, a gente pode trazer uma série de referências. A referência que eu estou trazendo aqui para vocês é a referência que o Brasil assume em seus documentos oficiais. Então, eu vou trazer a referência de Durban, eu vou trazer a referência dessa conferência que aconteceu no ano de 2001, quando o Brasil assume uma série de compromissos, e é a partir desses compromissos que o Brasil assume que toda a política pública ligada à educação antirracista, ela bebe da fonte. Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que a fonte da minha fala é essa. E aí eu vou trazer para vocês três pontos indispensáveis. Quando em Durban a gente está falando de racismo, a gente tem que entender que nós estamos falando de hierarquização. Então, é já um primeiro alerta que quando a gente tratar qualquer questão ligada a racismo, na definição de Durban, nós estamos falando de um modo hierárquico de classificar seres humanos que os distinguem com base em propriedades físicas ou marcas culturais. Esse é o primeiro ponto. Partindo disso, preconceito racial, eu estou falando que é uma opinião que se emite com base em informações acerca de pessoas, grupos, sociedade em geral, fundados ou baseados em estereótipos. Isso, gente, é bom deixar claro, porque vai aparecer em alguns outros momentos e é a nossa base. Discriminação é um passo além. Discriminação é quando você transforma esse racismo em ações. Ok? Até aqui? Vamos embora? Dito isso, o Brasil assumiu quatro compromissos que são compromissos muito importantes e que vão impactar em algumas propostas que eu vou trazer para vocês. Primeiro compromisso, igual acesso à educação para todos e todas na lei e na prática, a adoção e implementação de leis que proíbam a discriminação, o apoio aos esforços que assegurem ambiente escolar seguro, livre de violência e de assédio, motivados por racismo e discriminação, e o estabelecimento de programas de assistência financeiras desenhados para capacitar todos os estudantes, independente de raça, cor, descendência, origem étnica ou racial a frequentarem instituições. O quanto o Brasil avançou ou não avançou é uma questão. Em alguns pontos desses compromissos houve avanços que são indiscutíveis, em outros pontos nós temos uma caminhada enorme ainda pela frente. Mas esses quatro compromissos o Brasil assumiu no ano de 2001. O que nós temos como uma ponta mais visível de ações nesse sentido foi a Lei 10.639, que vocês conhecem, que é de 2003. Essa lei tem uma trajetória bastante complexa. Primeiro porque vocês são dirigentes, são gestores, vocês sabem, a quantidade de desafios que nós temos para colocar essa lei em prática, pensando em todas as dimensões da gestão escolar. Tanto quando nós pensamos nas questões curriculares, nas questões de formação de todos os profissionais, na questão do material e da qualidade dos materiais que nós recebemos como apoio e como os materiais que são criados. Temos um desafio imenso, que é o desafio que nós temos de, no cotidiano, trabalhar as relações entre as pessoas, que é fazer a gestão do grupo que nós atendemos. E aí essa lei conseguiu trazer o assunto, a pauta de conhecimento de todos os profissionais da educação, a existência da lei, mas o que fazer com ela no dia a dia, aí o bicho pega. Como é que nós fazemos para falar, olha, estou fazendo e estou fazendo bem, estou fazendo do jeito que eu gostaria de fazer. Isso ainda é um desafio e um desafio bem grande. Essa lei, ela se insere em um conjunto que nós chamamos de ações afirmativas. E aí, quando nós falamos em ação afirmativa, ela sempre está considerando uma ação que vai para além da constatação de que existe o preconceito. A partir do momento que nós estabelecemos que existe preconceito racial na sociedade brasileira, todas as ações desenvolvidas para além desta constatação são ações afirmativas. Não é só a cota, não é só a 10.600, é qualquer ação a partir da constatação. Essa lei, ela é importantíssima, porque ela traz à tona muitas das ações que já são desenvolvidas nas escolas e no ambiente escolar, mas ela atenta para a necessidade de nós avançarmos para além desta constatação. Quando nós estamos falando de educação antirracista, nós precisamos pensar na escola e nós precisamos puxar o fio da nossa memória. Eu fiquei... Se eu pudesse perguntar para todos vocês individualmente, se tivesse tempo, ia ser interessante. Perguntar que tipo de memória vocês têm da escola que remete a uma situação de racismo ou de discriminação. Você não precisa ser aquele que sofre o racismo para ter a percepção de que a ação acontece. Então, para facilitar para vocês, eu vou falar da minha experiência na minha formação escolar. Uma das primeiras lembranças que eu tenho é de Festa Junina. Festa Junina tinha a rainha da festa. Eu nunca pude ser rainha. E sempre a menina que era rainha era a menina loira, só tinha uma na escola. Eu sou de São Mateus, aqui na periferia de São Paulo. Só tinha uma. Do primeiro ao quarto ano, ela foi a rainha da festa, porque ela era considerada a menina mais bonita da escola. Além da festa junina que me traz essa lembrança, eu sou filha de encadenador de livros, de restaurador de livros. Meu pai guardou todos os livros da família. E eu tenho os meus materiais didáticos de formação desde o primeiro ano. E os personagens negros dos livros que eu estudei, eles estavam sempre numa posição ou de exposição à violência, como aquele que produz a violência, ou então numa posição subalterna. Quando eu trabalho com material didático agora, e nós temos uma atenção muito grande na produção, na elaboração dos materiais didáticos, com as imagens que nós colocamos, essa memória sempre me volta. Quando eu ando pelas escolas, quando eu faço formação, ou quando eu vou estabelecer algum diálogo, eu sempre me preocupo muito com as imagens que eu vejo na escola. Os cartazes que estão colocados, os autores que estão sendo lidos, os mapas que estão expostos. Isso sempre me chamou a atenção. Me chama a atenção porque isso diz muito do ambiente e das pessoas que estão inseridas nesse espaço. Então, quando nós puxamos o fio da memória, às vezes é de uma memória muito recente. Quando vocês organizam e planejam a formação dos professores, eu tenho certeza que vocês têm muita preocupação para além do conteúdo curricular que está sendo discutido, é como isso vai ser, qual vai ser a praxis disso, como é que isso vai ser transposto para a ação educativa na sala de aula. Porque, para além dessa constatação, nós temos as relações. Como é que nós reagemos aos apelidos que são colocados nos alunos? Eu lembro que dos alunos que estudaram comigo na escola, no ensino médio, por exemplo, tinham três negros. Um era o Neguinho, o outro era o Mussum, o outro era o Pelé. Eles não tinham nome. Era sempre a referência ao fato de serem negros. Agora, será que nós continuamos com os alunos com apelido na sala e nós não questionamos ou achamos que o aluno vai ter força e energia suficiente para lidar sozinho com o grau de exposição? Então, o fio da memória serve para nós pensarmos nisso. E aí, no material que nós desenvolvemos na ação educativa, esse material de indicadores de relações raciais na escola, nós tivemos um trabalho que durou um ano com várias escolas, inclusive daqui do município de São Paulo. Nós trabalhamos com quatro escolas de São Paulo e outras mais de 12 escolas do Brasil como um todo, discutindo com os profissionais da educação como é que eles percebiam essa lei de 1639 e como eles percebiam, dentro das salas de aula, que os alunos respondiam, como os professores criavam. E aí, esse grupo de profissionais da educação, realmente foi um grupo maravilhoso, eles contribuíram para que nós identificássemos três teses, que são teses muito importantes para nós entendermos a dificuldade da implementação de ações afirmativas no campo da educação. Essas três, que é a tese da perversidade ou efeito perverso, da futilidade e da ameaça, elas funcionam assim. Primeiro, a tese da perversidade, ela quer dizer o seguinte, se nós conversarmos sobre racismo, sobre discriminação racial, nós vamos exacerbar o problema. Se nós começarmos a falar sobre isso, está tudo tão bem, está tudo tão tranquilo, as pessoas vão ficar revoltadas e vão começar a achar que existe racismo. Qual é a resposta que nós damos para essa tese? O racismo está colocado, é histórico no nosso país, ele tem raízes muito profundas no sistema escravocrata e nas políticas desenvolvidas após o fim do sistema escravocrata. Se é fato que o racismo existe e foi visto como uma construção histórica, então você não vai exacerbar o problema, está dado. Se nós estamos dizendo que a ação afirmativa vai um passo além, o passo além ao tratar dessa tese da perversidade é nós aceitarmos que existe o problema e atuar sobre ele. Essa é a resposta para essa tese. A segunda tese é a da futilidade, mas não serve para nada. É quando nós dizemos o seguinte, mas o que adianta falar? Não adianta, esse problema se resolve em casa. Não adianta nós ficamos falando, 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 porque não vai mudar, ele vai sair da escola, vai sofrer racismo em outro lugar. Então é melhor não fazer nada. E deixa andar. Eu sempre falo que quando nós resolvemos colocar um problema nosso embaixo do tapete, quem tropeça é a gente. Mas quando nós atuamos em uma escola e colocamos o problema embaixo do tapete, quem tropeça são os alunos. Então, essa tese não dá para aceitar. Não vai dar para nós dizer que não serve para nada. E a outra, vamos colocar, essa aqui que é a tese da ameaça, nós vamos colocar em risco conquistas, por exemplo, como a qualidade da educação superior nas escolas públicas. Para responder a essa tese, a melhor coisa são os números. O acompanhamento que tem sido feito por pesquisadores na USP, tem um grupo muito interessante na Faculdade de Educação, a professora Maria Clara de Pierro tem envolvimento com esse projeto, a Maurilane Bicas, da USP, também tem feito pesquisa, que é de acompanhamento dos cotistas. A primeira coisa que nós precisamos pensar é o seguinte. O fato da universidade pública receber alunos cotistas deveria ser visto como um fator de qualidade, de ampliação da qualidade da universidade, porque, se nós pensamos que a educação tem que ser fundada na equidade, e que os profissionais oriundos das universidades públicas precisam lidar com o Brasil real, a primeira coisa que o Brasil real precisa fazer é estar presente na formação universitária. Todos os cursos, principalmente o da Unicamp, que é onde tem os dados mais sistematizados, demonstram que os alunos cotistas têm um desempenho igual ou superior aos não cotistas. Esses dados, por si só, já responderiam, mas, se não fosse por aproveitamento, o simples fato de eles estarem na universidade já é um impacto importante para que nós possamos construir uma educação realmente afinada com as nossas demandas reais. Para superar esses questionamentos, nós trabalhamos com experiências que ocorreram em escolas. Nós não inventamos roda, não. Nós sentamos com os profissionais de educação e nós perguntamos quais são os caminhos que nós podemos traçar para poder fazer essa superação. Nos indicaram três caminhos. Primeiro caminho, valorização da cultura negra na escola. Segundo, história africana e afro-brasileira no currículo escolar. Terceiro caminho, educação antirracista e não discriminatória no cotidiano escolar. Para cada um desses caminhos, que, quando nós olhamos, nós achamos superbonitos, nós encontramos um monte de pedra no caminho. Vamos pegar um por um. Quantos minutos eu tenho? Só para eu saber. Dá para fazer a festa. Então, dá para fazer a festa. Vamos pensar. Caminho por caminho. Então, aí vai dar para eu trabalhar todos os pontos favoráveis e os desfavoráveis. Valorização da cultura negra na escola. Esse caminho quer dizer que a escola valoriza, destaca a participação das pessoas negras na formação do país. Por isso, ela celebra as datas referentes à questão racial, que é normalmente o 20 de novembro, 13 de maio. Promove festas, danças, outras atividades específicas. Dessa forma, acredita que oferece informações, melhora a autoimagem, eleva a autoestima da população negra e promove o respeito, a convivência e o reconhecimento por parte de todos e todas. Só que tem uma coisa. Esse caminho, com certeza, é importante, gente. Mas tem alguns problemas. Vamos pegar. Eu vou tentar ler de lado ali, porque aqui está muito pequenininho, eu não consigo ler direito. Mas vamos lá. Se a escola valoriza e dá visibilidade à cultura negra nas datas comemorativas, isso quer dizer que ela vai fazer uma semana de consciência negra no 20 de novembro, por exemplo. Ela pode correr um risco muito grande de só trabalhar essa questão nessa data. Se ela fizer isso, ela está conseguindo trabalhar a valorização? Não. Então, é importante que nós tenhamos essas datas como datas importantes, como datas de conquista, principalmente o 20 de novembro. Agora, se o trabalho ficar restrito à data, você isola naquele período todas as questões ligadas à necessidade de valorização da cultura negra e depois que passou a data, esquece de tudo e vamos em frente. Então, o exercício que nós passamos para as escolas era como é que a gente escapa disso. Não vai dar tempo de fazer o exercício com vocês, mas nas nossas formações o que nós fazemos é isso. Eu coloquei aqui três exemplos, mas a nossa lista é de 27. Pontos favoráveis, pontos desfavoráveis. Qual é o exercício das escolas na discussão do seu projeto político-pedagógico? Como é que a gente escapa dos pontos desfavoráveis sem descartar o ponto que é favorável? Esse é o exercício. Tem um aqui que eu acho bem interessante. A escola pode incluir em seu planejamento algumas datas comemorativas e trabalhar por meio de projetos em disciplinas, matemática, português, biologia. Qual é o ponto desfavorável? Trabalhar em projetos e algumas disciplinas não significa que, na prática, haverá valorização da cultura negra. Se eu resolver trabalhar em artes, por exemplo, os tecidos africanos, os grafismos que a gente encontra em vários artistas africanos, eu estou com certeza valorizando a cultura. Mas se eu ficar fechada naquilo, sem discutir com história qual é o papel daquele grafismo dentro da cultura daquele povo específico, naquele país africano, não vai adiantar a grande coisa. Se eu, por um acaso, resolver trabalhar em geografia, a cultura quilombola, os territórios quilombola, sem discutir o que é quilombo e qual é o papel das comunidades quilombolas na preservação da cultura oral dos povos africanos, também não adianta. Então, antes de eu decidir que eu preciso fazer o projeto, que é importante, nós que temos o papel da formação dos professores, nós precisamos pensar de forma interdisciplinar e nós precisamos fazer um estudo que antecede isso para saber todas as possíveis intersecções necessárias para que isso aqui cause impacto na aprendizagem dos nossos alunos. Uma das coisas que eu tenho visto muito são projetos, e eu vi projetos muito interessantes, falando de autores africanos lusófonos. Para mim, é mais tranquilo, porque eu trabalho com países lusófonos e aí eu acabo tendo contato. Então, eu vejo muita gente lendo Miakouto, lendo Onjaque. Então, tem vários autores africanos lusófonos que estão sendo publicados no Brasil. Agora, se eu vou ler Miakouto, por que eu não vou estudar Moçambique, que é o lugar de onde ele está falando? Por que eu não vou discutir, lá em Moçambique, o multiculturalismo de uma nação que tem 27 línguas? Por que eu não vou discutir, quando eu leio Onjaque, a influência que tem o Brasil em Angola, as novelas brasileiras que estão lá? Então, antes até de se pensar no projeto, eu preciso pensar que essa cultura africana, ela tem um lugar lá, e ela tem um lugar aqui no Brasil, e o diálogo existe. Quando nós estamos falando do caminho 2, que é a história africana e afro-brasileira, eu estou dizendo que a escola cumpre o papel de tratar os conhecimentos de todas as disciplinas, de acordo com orientações legais. Por isso, inclui, nas atividades da sala de aula, os conteúdos relacionados à história e à cultura africana e afro-brasileira. E aí eu estou falando dos documentos oficiais que a gente recebe. A Unesco lançou a História Geral da África, que é um conteúdo maravilhoso, que está na maioria das escolas hoje, um material que a gente utiliza muito na universidade, utiliza muito nas pesquisas. Mas também tem os seus riscos. Estudar as muitas Áfricas permite estabelecer... Espera aí, que eu não estou conseguindo ler aqui. Correntes históricas com o Brasil em seus aspectos econômicos, políticos e sociais. Não há materiais didáticos disponíveis. O que acaba acontecendo? A gente sabe que tem que estudar. A gente sabe, e a gente sabe que, quando fala em África, nós estamos falando, gente, de 54 países, e nós estamos falando de culturas muito diferentes. A gente sabe que tem a História Geral da África, a gente sabe que os materiais didáticos têm, por obrigação, abordar. Mas, quando nós vamos buscar materiais que cheguem na mão do aluno, materiais que a gente possa utilizar, de acordo com os nossos projetos, são escassos ainda. Tem muitos materiais para a gente entender a questão, tem muitos materiais para nós termos uma ideia do que trata, mas o material para a sala de aula, para que o nosso professor possa ter referências claras, e ele possa propor atividades diversificadas, projetos realmente diversificados, é muito mais difícil. Como é que a gente escapa disso? O que eu tenho visto? Eu tenho visto muitas escolas produzindo materiais, eu tenho visto muitas escolas utilizando a informática. a gente acaba buscando materiais virtuais, a gente acaba buscando, junto às universidades, a gente acaba buscando, em outros espaços, materiais que complementem o fato de a gente já saber, a gente sabe o que tem que discutir. A gente sabe que são Áfricas, a gente sabe da necessidade de tratar essa diversidade. Como vou tratar essa diversidade se eu não tenho material que chegue no aluno e estou pensando no aluno a partir da educação infantil. Ensino médio é mais fácil, mas o aluno dos anos iniciais, do ensino fundamental, dos anos finais e, principalmente, da educação infantil, é muito mais difícil. Então, a gente acaba construindo redes colaborativas entre escolas, entre redes, e é aí que a gente consegue trazer materiais diferenciados para dentro da sala de aula. Uma coisa que eu acho interessante, gente, é que, quando a gente fala de África, de cultura africana, a gente tem que falar em relações. A gente não fecha a África como um espaço idílico. Muitas vezes, eu me lembro, há uns anos atrás, quando a gente começou a tratar, a construir a 10.639, nós perguntávamos para os professores como era a África, como eram os africanos. E o que nós ouvimos é que a África é um lugar lindo, é um lugar maravilhoso, mas as pessoas são muito sofridas, porque têm muita fome. É sempre aquela imagem que foi vendida durante muito tempo, daquela mulher com aquela barriga enorme, umas mosquinhas em volta, criancinha esquelética do lado. Existe isso? Existe. Se a gente for hoje, no Sudão, tem regiões que a gente vai encontrar essa imagem. A imagem que a gente vê no comercial dos Médicos Sem Fronteiras, que é real. Agora, quando nós conhecemos o Senegal, quando nós conhecemos o Egito, quando nós conhecemos Marrocos, quando nós vamos para São Tomé e Príncipe, é outra referência. Então, para além da apresentação das Áfricas, nós precisamos estudar as Áfricas. Nós precisamos também conhecer essa diversidade e nos imbuir dessa diversidade, que não é pequena. Então, essa coisa foi, eu vou estudar a África. Ou, então, olha, eu ouvi um provérbio africano. Africano de onde? A história, por exemplo, uma palavra que a gente ouve muito, o buntu. Vocês já ouviram? Aí pega e fala, essa palavra é muito usada na África. Aonde na África? Que lugar? Que lugar? O buntu tem um sentido muito forte de união, de eu faço por você, você faz por mim, nós juntos somos mais fortes. Em que lugar isso aparece? É muito incomum, gente, uma palavra, é muito incomum, um provérbio circular na África como um todo. Uma diversidade linguística enorme, uma cultura totalmente múltipla. O que me disseram é que o buntu é mais fácil ser do Benin. Tenho minhas dúvidas. Na dúvida, eu não uso. Se eu não souber de onde estou falando, eu não posso citar. Se eu falar um provérbio, que está escrito provérbio africano, pesquisa, mais. localizar também é um trabalho de educação antirracista. Saber de onde estamos falando, de onde vem a informação, é essencial. O terceiro caminho, que é esse caminho da educação antirracista e não discriminatória no cotidiano, esse, gente, é uma das maiores dificuldades. porque aqui a gente está falando de relações, aqui a gente está falando de ações. Aqui a gente está dizendo que é a ação afirmativa acontecendo dentro do espaço escolar que está sob nossa responsabilidade. Aqui vai entrar o diálogo com a comunidade. Uma das coisas, agora pela manhã, eu estava participando de uma roda que teve aqui no Instituto Unibanco, com o professor Walter Silvério, e ele dizia uma coisa que eu achei muito importante. Quando a gente se coloca no papel de gestor preocupado com a equidade, a gente, com certeza, vai ficar muito preocupado em identificar dentro da comunidade escolar quais são as características, quais são as referências culturais e raciais do grupo. Eu vou ficar muito preocupado em saber os dados, como está o atendimento da população, e aí eu vou usar o corte etário, eu vou fazer o corte racial, eu vou estar muito preocupado com isso. Mas eu também estou muito preocupado com o meu território. Se a escola está aberta às culturas, e essas culturas são as culturas de um território que eu atendo, eu preciso também saber quais são os movimentos, quais são os grupos culturais que existem no meu território. Se eu estou nas periferias de São Paulo, eu vou encontrar o grupo que trata... Tem o sarau, tem um grupo de dança, tem um grupo de música. Quanto isso dialoga com o meu projeto político-pedagógico e com as diferentes culturas que eu quero que se manifestem dentro da escola. Quando a gente trabalha com a educação antirracista, a gente está olhando para dentro e para fora. A gente, além de produzir conhecimento multicultural, a gente também está muito atento às manifestações de cultura do território em que eu estou atuando. Então, eu preciso trazer isso para perto, eu preciso trazer esse diálogo para o cotidiano da escola, para o cotidiano da formação do professor. Nesse sentido, a gente pode pensar em muita coisa. Eu lembro que esse aqui foi um dos pontos que a gente teve mais observações a fazer. Então, se assume o compromisso com uma educação antirracista e antiscriminatória, a gente também não corre o risco de expor o aluno negro? Você não corre o risco de, por exemplo, chegar na sala de aula e falar Ah, eu tenho um aluno que é negro e está sentado lá no fundo, super tímido. Aí, tudo o que eu faço, eu vou lá e levo para ele. Eu vou lá, passo a mão na cabeça dele toda hora, aperto a bochecha do aluno, dou uns abraços no meio do caminho. Por quê? Porque eu estou demonstrando que aqui ele está sendo acolhido. E o nome disso é exposição. E a gente tem que pensar que a educação antirracista ela não é uma educação que protege os alunos negros. É uma educação que empodera todos os alunos. Nós temos alunos negros, gordos, homossexuais. Nós temos alunos nordestinos. Essa interseccionalidade, ela tem que estar presente o tempo inteiro. No começo lá, eu coloquei a questão da aprendizagem para todos. Quando eu estou falando em todos, eu estou dizendo que todos os alunos têm o direito à educação de qualidade, acolhimento, atenção, e que essa aprendizagem vai levar em conta o conhecimento que ele já tem. A gente não fala o tempo inteiro que a gente sempre vai trabalhar a partir dos conhecimentos prévios? Nossa, desde lá do construtivismo dos anos 80. Conhecimentos prévios. Ou seja, nós consideramos que todos os alunos têm experiências, conhecimentos válidos para que se articule com o conhecimento acadêmico. E que, a partir da articulação entre esse conhecimento que está no campo da cultura, da experiência e o conhecimento acadêmico, ele vai poder, e a escola vai conseguir, produzir conhecimentos novos, significativos, para a cultura, para a ciência e para o empoderamento dos nossos jovens. Isso quer dizer que é claro que eu vou estar o tempo inteiro atento para saber se estão falando que a menina que é negra e está usando o cabelo dela natural, se esse cabelo é duro, é bombril. Eu vou prestar atenção nisso e eu vou intervir. Eu vou intervir. porque não pode, porque não vai acontecer. Eu vou trabalhar o tempo inteiro a questão da estética, eu vou trabalhar a autoestima, a autoimagem dos alunos, o tempo inteiro. Mas, paralelamente a isso, eu empodero todos os meus alunos para que eles tenham argumentação. Então, eu vou falar de legislação. Racismo é crime. Então, eles têm que saber que é crime. Se eu sofro racismo, eu tenho que denunciar. Se eu sou racista, estou correndo o risco de ser preso. Tem que dizer, com todas as letras. Racismo é crime. A outra coisa que eu preciso estar atento, estou olhando na minha escola, meu Deus, cadê? Cadê a imagem positiva do negro? Cadê as relações interraciais aparecendo nos cartazes? Cadê a música negra? Cadê a música negra se comunicando com a música europeia? Cadê? E não tem? Vamos criar. Vamos buscar. Vamos fazer. Esse é o cerne da questão da educação antirracista. Nós temos um trabalho que é um trabalho de percepção, diagnóstico. A partir do diagnóstico, planos de ação que passam pela formação, supervisão, monitoramento e avaliação contínua. Nada diferente do que nós já fazemos. Essas são as dimensões da gestão. Mas, em se tratando de educação antirracista, tem um elemento que é transversal. Pesquisa. Nós não sabemos o suficiente sobre a África, sobre a afrodescendência, e muito menos sobre a forma como nós empoderamos pessoas historicamente colocadas em posição de vulnerabilidade. Então, nós vamos aprender. Juntos. Juntos. É uma questão de nós estudarmos. Eu trouxe essa foto aqui para encerrar a minha fala. Esses são professores do ensino básico de São Tomé e Príncipe, um país no Golfo da Guiné, que tem 200 mil habitantes. Eu trabalho com esse país há 10 anos. E eu fui tirar essa foto no final de um período de formação. eles disseram o seguinte para mim. Leve essa foto para os professores, para os educadores brasileiros, para eles saberem que nós estamos de olho neles. Nós queremos saber se eles sabem de nós, porque eles estão nos estudando. Muito obrigada.